Vencer, 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 pra ver, buscar nosso sucesso Talvez não ser tudo aquilo que eu quero A vida continua, eu vou atrás do meu progresso Não curto amargura, eu corro pelo seto Fimau, vivau, nunca desanimei Meu coração, com o tempo eu blindei Ninguém pulou na bala quando mais eu precisava Vi nego olhando torto pra me ver dando mancada Facilação, eu nunca cometi Passar visão, exemplos a seguir Muitos filha da puta só querem me ver cair Eu quero é que fiquem de pé pra depois me aplaudir Eu não vou mudar meus planos Pelotão segue atuando É escolha de vida, ser caçador ou caça Tô do lado de cá, com o peito cheio de bala Eu não vou mudar meus planos Pelotão segue atuando É escolha de vida, ser caçador ou caça Tô do lado de cá, com o peito cheio de bala Como? TJ Matheus Tá o cara do golpe, caralho Bacilação, eu nunca cometi Passar visão, exemplos a seguir Muitos filha da puta só querem me ver cair Eu quero é que fiquem de pé pra depois me aplaudir Eu não vou mudar meus planos Pelotão segue atuando É escolha de vida, ser caçador ou caça Tô do lado de cá, com pente cheio de bala Eu não vou mudar meus planos Pelotão segue atuando É escolha de vida, ser caçador ou caça Tô do lado de cá, com pente cheio de bala Como? É escolha de vida, ser caçador ou caça Tô do lado de cá, com pente cheio de bala É escolha de vida, ser caçador ou caça Tô do lado de cá